Paulo das Ervas, uma pessoa falou assim E aquela criança que muitas vezes ela quer alguma coisa E não tem, mas de repente ela fica ali doente, fica meio pra baixo Ou as vezes a gente nem sabe o que é isso, mas aí a criança tá meio doente e ninguém sabe o que acontece O que pode ser isso? Fica meio aguado né, o Alex falou que ficou aguado esses dias Não sabia por causa de que Aí a gente tava conversando, nós falamos assim, leite com groselho Ele falou, é isso, o menino tava desconfiado Essa questão da criança desconfiada é uma coisa pouco considerada pela medicina convencional Mas é um fator que levou inclusive muitas crianças a óbito A gente trabalha com a população direta, sabe que muitas crianças foram levadas a óbito Devido a essa chamada criança desconfiada Ela vê uma coisa, as vezes na hora que eu tenho a oportunidade, não quer, não, acho que não Aí, mas o inconsciente dela começa a cobrar depois, aí eu deveria ter experimentado Aí você tá comendo um pedaço de pão, a criança tá olhando pra você assim Não vou dar pão pra criança, não é meu filho, não tem que dar nada pra ele Aí essa criança, as vezes ela fica com vontade de comer ali, mas não pode pedir Não pede Depois o subconsciente dela fica cobrando Daí, ela é ligada normalmente a presença de verminose Tá, quem tem lombriga Pode falar lombriga, Felipe? Pode, pode Tá, que o Felipe falou que ele não gosta de falar da lombriga, ele gosta de Né, que tem algumas palavras que a gente não pode falar aqui no Youtube É, tá, lombriga pode Lombriga é um verme que todo mundo conhece Quem não conhece vai conhecer ainda, né, Felipe? A lombriga, ela é um ascaris lombricoide, é um verme popular conhecido E quando a criança tem essa sensação de que queria uma coisa e não queria, queria, não queria Parece que as lombrigas ficam alvoroçadas Sabe, é uma... Aí a turma vai na benzedeira pra benzê lá pra combater essa questão da criança desconfiada Ela mexe com o físico, com o mental, com o emocional da criança De tal forma que a criança fica doente Se não for socorrida a tempo, vai a óbito a pessoa É... O pessoal mais idoso que acompanha a gente aí Principalmente o pessoal do norte, do nordeste Não, é de qualquer lugar do mundo Todo mundo lembra de uma criança que morreu porque ficou desconfiado Porque queria sorvete, queria abacaxi, queria maçã Maçã é o campeão de criança desconfiada Ainda mais com aquela maçã caramelizada? Não, qualquer maçã Era um hábito que acontecia com muita frequência Era um hábito que acontecia com muita frequência E a criança ficava desconfiada Ah... Às vezes uma pessoa chegou e falou assim pra mim Eu fiquei com vontade de tomar suco de abacaxi Ué, mas por que você não tomou o suco de abacaxi? Ah, não sei Eu vi o abacaxi, deu vontade de tomar o suco de abacaxi Não fez o suco de abacaxi Daqui a pouco ela tava Com uma dorzinha de estômago Era pessoa adulta já Uma dorzinha de estômago, mal-estar Daqui a pouco ela tava com febre Aí veio falar comigo Falei, o que que aconteceu? Eu falei assim, acho que eu tô com vontade de tomar suco de abacaxi Eu falei, bebe o suco de abacaxi? Ele falou, mas não tem abacaxi aqui agora Ué, compra o abacaxi E faz o suco Não, é que eu fui na chácara do meu amigo Lá vi uns abacaxi bonitos pra caramba E eu fiquei imaginando se eu tomasse um suco daquele abacaxi E eu tô, não consegui dormir da noite Eu passei mal, eu não sei o que E a pessoa começou a relatar o histórico dela Por sorte, a gente tinha um abacaxi em casa Fomos lá, tomamos um suco de abacaxi A hora que o cara tomou o suco de abacaxi Ele vomitou todinho o suco Aí eu falei, realmente tava desconfiado O primeiro copo de suco ele botou na... caiu do estômago Ele vomitou Vomitou tudo, jogou fora aquele suco de abacaxi Falei, lava a boca, toma mais um pouquinho Daí ele foi tomando o suco de abacaxi Tem um monte de gente que ficou desconfiado por causa de pipoca Tem criança que ficou desconfiado por causa de... de... doce Então isso daí não só acontece com criança Pode acontecer com adulto também Qualquer pessoa pode passar por essa situação Normalmente um adulto quando passa por essa situação Se a gente for ver o histórico dele lá Na infância dele teve situações semelhantes Tá? É uma coisa muito, muito séria isso Só que você fala isso pro médico Ele vai falar, não tem comprovação científica disso Não tem, realmente não tem É uma coisa emocional E isso é uma coisa que só acontecia antigamente Ou até os dias de hoje isso acontece? Acontece Acontece até os dias de hoje Tem um dia assim que a gente... A gente que lida com o público Às vezes acontece isso, sabe? Você lida com uma multidão De repente chega uma pessoa na sua frente E o seu zoinho vai coraçãozinho assim até Nossa, que pessoa bonita, que coisa linda Parece aquela vontade que tem que ir lá E abraçar a pessoa Mas não é permitido no momento Na circunstância E por uma série de fatores Não vai acontecer isso A pessoa fica com aquela vontade De, nossa, eu vi a mulher mais bonita do mundo Eu vi a mulher mais bonita do mundo E acontece isso até hoje Uma pessoa, às vezes ela sente Essa sensação aí da criança desconfiada Até por outra pessoa Tem cura pra isso? Felipe, você não perguntou Que banho que dá na criança? Vai dar banho na criança? Dá um chazinho pra criança A hortelã, gente A hortelã, menta espicata Menta piperita E qualquer outro tipo de hortelã Que existe por aí Tem vários tipos de hortelã Que existe no mundo, né? A hortelã Uma das principais funções A hortelã É fortalecer Essa região aqui Da pessoa Do esôfago até o intestino Porque aqui como é um centro De energia muito grande Ninguém desconfiou disso, né? Mas o principal foco de energia Nossa fonte de energia Nossa O desenvolvedor da energia Nossa É a nossa parede digestiva Entrando nesse foco Que aparece As verminose As emoções Mais dolorosas O mal estar Quem trabalha com rei Que trabalha com passe Trabalha com benzimento Mesmo pastor Padre Às vezes está fazendo um culto lá Que tem muita gente Entre aspas Carregada A hora que termina o evento Você está com vontade de vomitar Né? Porque é essa região Que a gente mexe É a nossa fonte de energia É o nosso foco de energia principal E a hortelã Ela equilibra as emoções Desse aparelho Pega um galinho assim Ó Felipe Ó Desse tamanhozinho Ó 5, 7 centímetros Tá? Coloca isso numa xícara de água Fervendo Ou coloca numa caneca Lá dá pra ferver um pouquinho E esfria Faz o chazinho Ah O povo do interior Tem mania de raspar o chifre, né? Vai no açougue E compra um chifre de boi E guarda lá Porque tem criançada desconfiada Às vezes é dele Que acompanha a gente Aí está cheio de benzeneira Que acompanha a gente Ela pega aquele chifre Esquenta lá no fogo Dá uma raspadinha Pega o pozinho do chifre Mistura no chazinho de hortelã E a criança toma chá de hortelã Com chifre Tá? Então quando você ficou com vontade De comer alguém Ou alguma coisa E não conseguiu Chazinho de hortelã Com chifre pra você Aí o Felipe já vai pensar No chifre Que ele vai ter que arrumar hoje Porque o Felipe tem uma Uma egrégora muito bonita Eu gosto dele Quero bem O Alex também Mas o Felipe é um cara Que tem Ele consegue Trabalhar a energia Das pessoas também Ele é meio bruxinho Não fala isso pra tudo Mas ele é Então Quando você vai na benzeneira Levar uma criança Quem mora no interiorzão do Brasil Sabe dessa prática Vai lá na benzeneira A benzeneira pega Já que eu faço Um chazinho pra criança Ela tem um pedaço de chifre Ela vai lá Raspa o chifre Ferve O chazinho da hortelã Coloca o chifre Se ela tem fogão de lenha Ela pega a brasa A brasa do fogo vivo Mistura ali E aqui dali Vai estimular Os fogos etéreos da alma Tá Quem faz alinhamento de chacra Sabe Tem uma região Que é fogo Tem uma que é água Tem uma que é madeira Tem uma que é metal Tem uma que é prata E então o que acontece É O hortelã E o chifre Junto Ele vai estimular Esses fogos etéreos Harmonizando A energia da criança Tirando ela Dessa vibração Do Ai que vontade De não conseguir Tá Quem é candidato A deputado Vereador Prefeito Perde uma eleição Fica puto da vida Porque as pessoas Que traem o eleito Não é eleitor Que ele não conhece Não Normalmente são Os mais próximos Que não votaram nele Porque Elas que conhecem A gente Que não vota na gente Opa Desculpa interromper Seu vídeo Mas estou passando Só para terminar Sobre o nosso curso Online completo Os extratos que curam Com ele você vai dominar Todas as formas De produção de tinturas Por seu próprio benefício E até mesmo Para ter uma renda Extra com isso Se assim você quiser Clique no link Na descrição E adquira agora Seu acesso Bom vídeo E daí A pessoa perdeu Ela ficou magoada Ficou com raiva Ficou deprimida Ficou frustrada A frustração Ela demonstra Que você tem Um desequilíbrio Nesse foco De energia Muitas vezes Você teve ataque De verminose E isso está Ainda presente Na sua egrégora No seu corpo Do seu ser E aí o chazinho De hortelã resolve Tem um aqui Além de levar O chazinho De hortelã Levou chifre Também É Ué Não é verdade O cara O cara acabou A eleição O outro veio Que a tua mulher Deu E levou embora Então Foi Fantástica a história Além Além de Perder A dignidade De perder A eleição De perder A mulher Então Essas coisas Acontecem Criança desconfiada Gente é uma realidade Tá bom Ah mas eu sou médico Nunca me falar Que tem criança desconfiada Fio Conversa com o povo Tá Aquele programa De médico de família Quem conhece O programa de médico de família Sabe Que o médico de família Ele é o médico ponderado Que ele conhece O pai A mãe O avô A avó O neto O filho O sobrinho O tio O primo Gato O cachorro O papagaio E tudo que a gente tem Dentro de casa E ele procura Compreender A relação das pessoas Com todos esses seres Equilibrando essa função Buscando Um princípio Para a saúde É o melhor sistema Que existiu De tratamento de saúde Já inclusive no Brasil Foi através Desses programas De saúde da família Onde havia Uma interação Ah mas O doutor Vem atender aqui Mas a minha avó É benzedeira Então O doutor vai lá E senta com a avó Traca uma ideia Com ela Porque A avó Que é benzedeira Tem muita coisa Para ensinar Para você Que é médico Coisas que depois Você vai pegar Na clínica Lá Na metrópole E você vai lembrar Nossa Uma vez Uma vovozinha Falou tal coisa Eu vou dar Eu vou dar Esse remedinho Aqui Mas você Dá um chazinho De hortelã Para a criança Porque você Vai conseguir Equilibrar Essa relação Tá bom Eu acho Que são fatores Assim que a gente Tem que estar olhando Grave O Felipe já ficou Desconfiado Por causa de quem Felipe E se a pessoa Nem sabe Que tá desconfiada Ela vai descobrir Na hora Ali Antes disso Se ela sentir Um incômodo Uma coisa Que parece Que tinha que Acontecer Alguma coisa Na minha vida E não aconteceu Seria isso O desconfiado Seria Como se fosse assim Parece que eu tô Me devendo Alguma coisa Uma coisa prática Que acontece Muita gente Eu tenho Atendido muitos casos Assim A pessoa Ralou Estudou 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 Foi lá Fez o concurso Não passou No concurso Público Ficou Pê da vida Daí Qualquer lugar Que ela vai Trabalhar Não vai dar certo Porque ela acha Que ela deveria Estar lá Naquele lugar Que ela não Foi aprovada Isso é uma forma De criança Desconfiada Vai investigar O histórico Dessa criança Ela tem um histórico De manchinha na pele De carinha cheia De lombrigo De verminose Na família dela Teve outras pessoas Com situação Semelhante A frustração Que a gente Dói tanto Para a gente É uma forma Dessa Tal da criança Desconfiada A criança Que quer algo Que não conseguiu Que não teve E mesmo ele sendo Adulto Então seria A criança dele Que estava Com vontade Ficou com vontade Carrega isso Para a vida inteira E aí então Se a pessoa Está sentindo Um incômodo Mas não tem certeza Que é isso Ela pode fazer Esse chazinho Vai ajudar O chazinho De hortelã Ele é uma coisa Maravilhosa Ele pode ser usado Por qualquer pessoa O que a hortelã Faz Na gente Dá força Revigora Dá coragem Melhora a nossa Qualidade de sono E livra a gente Dos medos E dos desejos Não obtidos A hortelã É uma coisa Fantástica Acho que Todo mundo Deveria Ter o hábito Tomar um chazinho De hortelã Cada um dos tempos O Alex Ficou desconfiado Por causa de quem Alex? Grosélia Ele ficou desconfiado Por causa de grosélia Então O Alex É uma criança Maravilhosa Ele queria grosélia Não bebeu a grosélia Quando ele tinha Quatro anos de idade Quando ele bebeu A garrafa de grosélia Ficou doidão Eu quero E mandiopan também Mandiopan também Quando nós descobrimos Que a menina Não era Esses produtos Que ele falou Grosélia Mas depois É coisas que O pessoal mais velho Conhece Mas a criançada De hoje Nem sabe o que é Mas O Alex Ficou desconfiado Por causa disso O Felipe Ficou desconfiado Por causa do De quem mesmo? De quem? Eu não sei Mas então Na dúvida Eu vou tomar o chá Independente Já que eu não sei O que é Então Independente De qualquer coisa Né Aquela sensação Do que eu não consegui Não deu certo Ficou frustrado O cházinho de hortelã Ele revigora A nossa energia Né Ó Entenda bem Ele revigora A nossa energia Pra que Mesmo com aquela perda Com aquela coisa Que não deu certo A gente consiga Continuar a nossa vida Firme E com coragem E com esperança Ele renova As nossas esperanças Valeu? Toma um cházinho de hortelã Saúde Saúde